Eu tô ligado, coladinho, ei Jesus não vou largar Eu tô ligado, coladinho, ei Jesus não vou largar Oh, vem aí o inimigo sai pra lá Eu tô ligado, coladinho, ei Jesus não vou largar Oh, vem aí o inimigo sai pra lá Eu vou cantar pra o mundo ouvir Que Jesus Cristo é o Senhor Eu vou cantar pra o mundo ouvir Foi Ele que me salvou, eu tô ligado, coladinho, ei Jesus não vou largar Oh, vem aí o inimigo sai pra lá Eu tô ligado, coladinho, ei Jesus não vou largar Oh, vem aí o inimigo sai pra lá Pode vir o que vier Eu tô ligado no Senhor Pode vir o que vier Eu vou louvar o criador Pode vir o que vier Eu tô ligado, coladinho, ei Jesus não vou largar Oh, vem aí o inimigo sai pra lá Eu tô ligado, coladinho, ei Jesus não vou largar Oh, vem aí o inimigo sai pra lá Pode vir o que vier Pode vir o que vier Eu tô ligado no Senhor Pode vir o que vier Eu vou louvar o criador Eu vou louvar o criador Eu tô ligado, coladinho, ei Jesus não vou largar Oh, vem aí o inimigo sai pra lá Eu tô ligado, coladinho, ei Jesus não vou largar Tomeia rio, inimigo sai pra lá